Fala de futebol agora, a Ferroviária fez mais um jogo ruim e não saiu do 0x0 diante do craque de Goiás pela Série D do Campeonato Brasileiro. A locomotiva começou trocando passes, porém sem objetividade. Os visitantes conseguiram ajustar o sistema defensivo e controlar a pressão adversária. Na próxima rodada, a Ferrinha recebe o patrocinense nesta quarta-feira, às sete da noite. O time de Araraquara soma apenas quatro pontos na competição.